Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar criando carros moded rapaziada Exatamente isso, não vou nem dizer que é um novo método né galera Mas o método que estava funcionando não funciona mais né Teve um hotfix após a atualização de hoje Mas galera, o método antigo voltou a funcionar, tá certo? O método antigo voltou a funcionar e vamos lá que é muito fácil, muito simples e muito rápido Galera, para fazer esse glitch é solo, tá bom pessoal? Eu estou numa sessão de convite, eu estou numa sessão aqui que eu estava com o pessoal fazendo live, tá bom? Enfim, galera, você tem que deixar sua restauração no bunker né E nascer na sessão no bunker Então o que vocês tem que fazer? Vocês vêm e deixam a sua restauração no bunker, tá? Deixou no bunker, beleza, o que vocês vão fazer? Vocês vão e criam uma nova sessão A minha restauração está no bunker Criam uma nova sessão Nasci no bunker e eu vou para a Arena War Mas, ai mano, posso ir de teleporte de missão? Não, se você for não vai dar certo chegar lá Não vai acontecer o glitch, não vai funcionar Cara, então você faz o que? Vai de opressora, vai de helicóptero Vai de carro, vai de jegue, vai de cavalo, vai de bicicleta Vai do que você quiser Só não faz o teleporte Tá bom, pessoal? Vou de opressora e chegando lá eu volto com vocês Pessoal, então chegando aqui na Arena é o seguinte Você vai precisar ter o bandito modded A gente vai fazer passando a tonagem do bandito para o carro Ai mano, mas tem de carro para carro, galera? Vamos com calma, tá? Eu vou testar aqui para deixar o bandito modded Vou tentar ver aí as formas que tem Porque como voltou, então eu já sei todos os métodos antigos E vou testar aí, tá bom? Pô, se você já manja mesmo, já testou Testa comigo aí, deixa nos comentários aí Já vai mandando papo aí Para nós já poder ir em cima do que é mesmo Pessoal, aqui é o carro novo da DLC de hoje, tá bom? Do cassino Vamos dar seta para a direita e vamos acessar a mecânica aqui da Arena War Ai mano, precisa ter o mecânico? Sim, cara, você precisa ter o mecânico para poder acessar a mecânica aqui do carro Tá bom, pessoal? Então a gente acessou aqui, sai do veículo Galera, muito simples, tá bom? Aqui, pessoal, aqui é o seguinte Vamos acessar o bandito Só acessou aqui, ó, volta Pode sair, não precisa nem modificar Galera, agora vem o seguinte, tá bom? Vamos apertar Start Clica aqui em Mapa Vai apertar o botão Touch aí no PS4 Aqui no Xbox One, é o Select Tá bom? Esse glitch funciona para as duas plataformas Galera, você vai ter aquele serviço inválido, lembra dele? Você não lembra? Tudo bem Na descrição aí, na descrição Clica na descrição aí É, lá aí na descrição vai ter os dois links Do PS4 e do Xbox One, tá? Esses serviços são os serviços inválidos Beleza? Então aqui é o seguinte Vai clicar aqui, ó Clicou, tá? Tem certeza que quer confirmar o serviço? Você vai fazer o seguinte Vai confirmar E vai ficar apertando seta para a esquerda Bem rápido Confirma seta para a esquerda Seta para a esquerda Vocês viram que o carro Deu aquela cutscene de voltando para a garagem? Quando vocês verem O carro já vai estar lá na vaga dele Com a tonagem do veículo Aí, mano Não deu certo Não pegou a tonagem Faz de novo Tenta de novo, tá bom? Olha lá Deu certo aqui Já pegou Beleza? Agora é só apertar a seta para a direita Voltar para a oficina E fazer uma modificação no carro E pronto, galera Já dá salvo o seu carro moda De peguei toda a tonagem do bandito Que estava lá Que é essa cor linda Insana aqui Com rodas por white Vidro cristal Top demais Tá bom, galera? Faz uma modificação aqui Pronto Já era O carro está salvo O carro é moda Novo método de criar carros moda de solo Tá bom, pessoal? Então O vídeo era esse Deixa aquele like Para dar aquela fortalecida Fechou? Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo, rapaziada Eu não sei se é isso Eu não sei se é isso Mas eu sei se é isso